Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com o violonista Angelo Primão, que já está aqui e daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Temos também as dicas da agenda cultural e começamos com artes visuais. Na manhã de hoje foi lançado o projeto curatorial da 10ª edição da Bienal do Mercosul, que acontece no ano que vem. Com o tema Mensagens de uma Nova América, a mostra vai reunir curadores de diferentes países, como Argentina, Brasil, Chile e México. A repórter Patrícia Salvadori conversou com o presidente da Fundação Bienal do Mercosul. A Bienal do Mercosul chega a sua 10ª edição e essa manhã lançou o projeto de curadoria. Eu estou aqui com o presidente dessa edição da Bienal, o empresário entusiasta das artes José Antônio Fernandes Martins. Presidente, a Bienal chega nesse ano, ano que vem, voltada para a América Latina. Como é que é isso? Olha, em primeiro lugar eu quero manifestar meu orgulho e satisfação em poder ter a oportunidade de presidir essa Bienal. E nós, como chama-se Bienal Mercosul, nós achamos melhor, junto com o curador, que prestigiássemos efetivamente as artes da América Latina. Então, o propósito nosso será buscar obras de arte pela América Latina, que o nosso curador, o doutor Galdencio Fidelis, vai preparar. Nós vamos ouvi-lo depois para ver o projeto curatorial. E esperamos fazer uma Bienal, como eu disse desde o início, uma Bienal não melhor que as outras, mas uma Bienal diferente, que é o que nós precisamos, prestigiando e colocando no topo as artes da América Latina. E amanhã, aqui na Estação, nós vamos mostrar a reportagem completa sobre a décima Bienal do Mercosul e uma entrevista com o novo curador da Bienal, o gaúcho Galdencio Fidelis, o primeiro brasileiro a assumir a curadoria da mostra desde a quinta edição. E nós continuamos falando de artes visuais, duas exposições que estão em cartaz no Museu de Direitos Humanos do Mercosul marcam os 190 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Na mostra Os Novos Brasileiros Alemães no Rio Grande do Sul, a história dos imigrantes alemães é contada por documentos e arte. Cartas, fotografias, jornais e lembranças de família se somam a obras de 37 artistas de ascendência alemã e mostram o processo de estabelecimento dos imigrantes. O que a gente procurou fazer é reunir documentos do arquivo histórico que de uma forma ou de outra registrem a passagem dos alemães e seus descendentes. E não só aquele tradicional par colono-colônia. A gente procura mostrar também a trajetória desses imigrantes à medida que eles vão começando a subir na vida, daquela vendinha, começar a ter uma loja maior, a indústria se instalando na cidade, controlando o comércio. Então, nós procuramos mostrar essa dinâmica por intermédio dos documentos e também alguns segmentos como a influência nos esportes, a fundação dos primeiros clubes de esporte de lazer no Rio Grande do Sul, que foram os alemães que fizeram. Pegamos questões como a religiosidade. Apesar de nós não termos organizado de modo cronológico a apresentação das obras, é possível que a gente veja que há uma transição entre uma vocação europeia da pintura, que era natural no século XIX, até pela linguagem e pela bagagem que esses imigrantes traziam, e a linguagem contemporânea. E hoje nós poderemos dizer que são obras de arte da América Latina. Em Olhando Mais para a Frente do que para a Trás, o exílio de língua alemã no Brasil, registros da trajetória entre os anos 30 e 40 e suas circunstâncias históricas. Refugiados do nazismo encontram um novo lar no Brasil, impulsionam o desenvolvimento de áreas culturais, científicas e econômicas. A gente encontra documentos, cartas, depoimentos em forma de entrevistas, mini-biografias, livros, todas aquelas coisas, obras de arte, todas as coisas que poderiam testemunhar a mediação cultural. E temos cinema e música na nossa agenda cultural de hoje. O filme Amar, Beber e Cantar terá sessão única hoje, às duas da tarde, no espaço Itaú, do Bourbon Country. O longa é o último da carreira do diretor francês, Alain René. A entrada é franca para pessoas com mais de 55 anos. Não. E você sabe que ele também pediu a Catherine. Catherine, vamos para a vacância com o Jorge. O violonista Tiago Colombo se apresenta amanhã na Federal de Ciências da Saúde. O concerto tem como inspirações, paisagens de lugares visitados, lembranças do cotidiano do artista. O espetáculo ocorre no Salão Nobre da Universidade a partir das sete horas da noite. A entrada é franca. O filme Quando Eu Era Sombrio está em cartaz na sala PF Gastal da Usina do Gasômetro. A produção foi destaque em diversos festivais de cinema pelo mundo, entre eles o de Berlim. Na trama, o protagonista passa por momentos delicados quando procura refúgio com seus tios. Ela é a sua irmã, criança. É hora de você lidar. E a nossa atração musical de hoje é o violonista e compositor Ângelo Primão, que apresenta hoje o espetáculo Olhar o Mar dentro do projeto Sons da Cidade. O show tem no repertório músicas açorianas e portuguesas. É um espetáculo, Ângelo, que acontece ali no Teatro Renascença e você vai dividir o palco, que também tem o show, do Tiago Ramil, que está indo por uma outra praia. Exatamente, ele está fazendo um trabalho autoral, vai apresentar o trabalho autoral dele e a situação lá do Sons da Cidade é muito legal porque nós vamos estar compartilhando o palco. Então, ao invés de pensar assim, vai ter o primeiro show, que é o Olhar o Mar, e depois o show do Tiago, na verdade a gente está meio que dividindo o mesmo espaço. Nós vamos apresentar cada um o seu show, porém sem movimentações cênicas violentas, de troca de palco e corre para lá e corre para cá. Não, vai ser um compartilhar de linguagem também. E no caso do teu show Olhar o Mar, qual é o repertório? O repertório foi apresentado no início, na metade do ano passado, com bastante sucesso pelo Unimusica, e ele reúne quatro meses de pesquisa em cima de músicas açorianas e músicas portuguesas, em função do ano do Brasil e Portugal, que foi o ano passado. Então, nós reunimos esse repertório e apresentamos lá. Essa é a primeira vez que nós estamos apresentando em um outro formato, com outro violoncelista e tudo, mas já estamos na estrada com esse show aí. Quem são os compositores que estão no teu repertório? Tem o Zeca Medeiros. Ah, dos portugueses, os açorianos eu preferi pegar os dos anos 70 para cá, Zeca Medeiros. Também tem Luiz Gilbertencourt e vários outros. Também tem um pouco de Madre Deus, que a gente pega para juntar um pouco mais o repertório na parte portuguesa mesmo. E no caso do Teatro Renascença, quem vai estar contigo no palco, na Tobada? No palco comigo vai o Matheus Kleber, piano, acordeon e teclados, o Marco Antônio Maia, no violoncelo, e eu no violão e viola, mais as vozes da Débora Dreyer, o Eduardo Alves e a Regina Machado. Ângelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando então que o show Olhar o Mar acontece hoje a partir das 8 horas da noite lá no Teatro Renascença e tem também o show do Tiago Rameu dentro do projeto. Então, Sons da Cidade, o Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Vamos encerrar? Vamos fazer Leviatã, Luiz Gilbertencourt. Por favor. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.